O pastor Marco Feliciano, deputado, ficou também muito na mira da mídia, justamente por conta dos gays e homossexuais. Por que que os gays acham que você não gosta deles? A grande mídia me rotulou, a grande mídia me colocou como perseguidor, como assassino, como coisas mais, coisas que eu nunca fiz, tanto é que não há nenhum crime. Eu tive mais de 30 processos em questões de homofobia e fui, graças a Deus, de todos os processos inocentados, por unanimidade, pelo Conselho do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, o que houve é vender uma imagem que não é a minha. Tanto é que quando eu comecei para os programas de TV, as coisas mudaram. Antes eu não podia nem andar na rua, porque eu era atacado. Hoje as pessoas me param e me cumprimentam, dizendo, nós entendemos o seu pensamento. Então, o que aconteceu comigo na questão do movimento dos homossexuais, é isso, eu sempre separo, o Felipe sabe disso, que eu sempre digo para ele. Para mim, tem os homossexuais e os ativistas gays. Os que não gostam de mim, os que fizeram manifestações, que me humilharam, que me xingaram, são ativistas. Qual a diferença do ativista? Ele recebe, e muito bem para isso.